E aí gente, chega mais, chega mais, Vitrine Revista já está ao vivo pra você nesta tarde de sexta-feira, sextou, hoje dia 8 de julho de 2022. Muito obrigada pela sua companhia, ao longo dessa semana, você que esteve todos os dias junto comigo aqui, muito obrigada pelo carinho, tá bom? E vamos encerrar essa semana juntinhos? Então até as três horas da tarde, eu, Maica Martins, faço companhia pra você que está aí na sua casa, no seu trabalho, acompanhando a nossa programação através do nosso perfil do Facebook, muito obrigada, tá bom? Bom, já quero começar o programa mandando um beijo muito especial lá pra equipe da padaria Fizales, lá da Avenida São João, um beijo especial para a Silvana e a Wanda, que comandam lá a padoca. Encontrei a Silvana hoje pela manhã lá na Sabrina Teixeira e ela é uma simpatia de pessoa, acompanha o programa, então muito obrigada, tá bom? Pela sua companhia também. Bom, daqui a pouquinho, André Algan já está posicionado, mas deixa eu dar boa tarde pra nossa culinarista, que vai preparar uma receitinha muito gostosa aqui hoje, bem de família, né, Miriam? Isso, isso mesmo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Maica. O que você vai fazer pro pessoal? Aponta pro pessoal de casa, hein? Vou fazer uma panqueca de frango com molho branco. Hum, coisa simples. É, simples. Mas de forma de gestão pra próxima semana. Isso, isso. Pra jantinha de hoje, pro domingo, cai muito bem, né? Isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Lu. Bom ter você aqui junto com a gente. Obrigada. Olha, o mês de julho começou, mas ainda dá tempo da gente saber o que os astros têm para nos dizer, não é não? Então, já envia pra gente o seu nome, a data de nascimento e a sua pergunta, porque André Algan, tarólogo, nosso grande parceiro, já está aqui posicionado pra participar com a gente nesta sexta-feira. Tudo bem com você? Ótima tarde, minha querida. Excelente tarde a todos que nos acompanham sempre, né? Seja bem-vindo, viu? Começou o mês de julho, mas dá tempo da gente saber ainda o que os astros estão nos preparando aí, né? Prepararam pra este mês. O que a gente pode fazer enquanto o pessoal de casa não manda a pergunta? O que a gente pode começar falando que esse mês aí começou? O que tem pra gente? Interessantíssimo. Nós já podemos iniciar diretamente na prática, tá? Porque daí eu tenho algumas coisas pra complementar, referente à semana que vem, principalmente na quarta-feira, quando nós teremos um evento da lua cheia em Capricórnio, ok? Então, o que acontece? Muitas pessoas vão ter uma inclinação nesse mês voltada à padronização em relação a objetivos almejados, compreende? Por exemplo, ao longo do ano até aqui, o que você veio trazendo como tônica em relação aos seus desejos, suas metas, tanto no quesito profissional como familiar ou qualquer outro envolvimento, aquilo que você deseja pra sua vida em 2022. Por quê? Capricórnio, ele tá muito voltado com essa lua cheia a resultados, principalmente aqueles resultados que você plantou, né, em dois, neste ano, 2022, óbvio, mas principalmente em dois de janeiro, no início do ano. Qual era os pensamentos que você carregava como essência? Qual era o destino que você estava programando? Por que que estamos vendo isso? Porque lá atrás foi o plantio e agora essa semana se inicia a colheita, é a semana que vai entrar, ok? Então, a partir de sábado, nós já começamos a sentir algumas... Amanhã. Exatamente. A vibração já muda. Sim. Então, aquilo que você pensou no começo do ano, começa a ser florescido agora, vamos dizer assim? É, não, agora você já colhe os frutos disso. Agora eu vou colher. Tanto positivo como negativo. Ah, que negativo também. Com certeza, vai da mentalidade da pessoa, quantas pessoas nós conhecemos que continua com raciocínio, né, voltado ao pessimismo e outras coisas mais. Então, isso tende a se intensificar visualmente por conta de questões voltadas ao visível, àquilo que chega até mim, compreende? Então, é interessante, algumas pessoas que já vêm sentindo uma diferenciação no sentido de, poxa, minha vida está estranha, vamos colocar assim. Observa, porque isso, geralmente, nós consideramos como antes da cura. A doença, ela tende a exteriorizar para que haja o resultado da forma que você deseja. Então, isso, tanto positivamente como negativamente. Mas vamos incluir aqui... Deixa eu começar, que já tem gente chegando. Já tem gente, já tem perguntas chegando. Já pode soltar isso? Eu só quero pedir para que o pessoal mande o nome completo, a data de nascimento, né? E a pergunta, gente, mais, vamos dizer assim, não é mais profunda, é uma pergunta mais explicada, vamos dizer assim, mais objetiva, é isso? É. Mas, geralmente, vamos trabalhar principalmente por esse mês já ser um mês já envolvido a uma certa perturbação por conta do que nós trouxemos. Então, traga o que o seu coração vem sentindo na hora, que aí a gente molda isso aí. A gente consegue. Esse é o André Elgan, gente. Vamos ver a primeira pergunta aqui, então. Qual que é a dúvida? Boa tarde, Maica, me chamo Rose, nasci dia 12 do 2 de 69, às 6 horas da manhã. Estou buscando emprego. Quando posso ter uma resposta positiva? Ok. Rose, é o seguinte, quando você traz nas suas próprias escritas, na sua própria leitura e linguagem verbal, sua resposta já está aí, tá? Porque você traz assim, estou buscando. A partir do momento que você está buscando, cadê a objetivação do resultado concretizado, tá? O que acontece? Eu já tenho um emprego, eu só queria um direcionamento. Essa seria uma pergunta mais interessante, tá? Ah, mas como que eu posso falar que eu tenho um emprego se ainda eu não tenho? O que você vem construindo mentalmente? Novamente, nós repetimos aquilo que foi dito agora há pouco. O que você vem trabalhando para que haja essa transformação na sua vida? E exatamente é isso que acontece. Por gentileza, mostrar aqui. O 5 de Copas mostra o quê? Ela totalmente envolvida às questões de dificuldade, esquecendo de expandir no 360. E isso impossibilita que haja um resultado satisfatório. Então, o que acontece? É interessantíssimo que urgentemente você modifique o teu padrão mental, porque esse emprego tende a não chegar por conta exatamente da sua zona de conforto. Então, ao mesmo tempo, ela quer um trabalho, mas por meio da incerteza, por tudo que ela escutou dos outros e, consequentemente, ela nem saber quanto ela quer ganhar, isso dificulta para que a lei, né? Lei universal com letra maiúscula, consiga trazer algo semelhante ao que ela carrega dentro dela. Ela tem que ser mais objetiva. Eu quero um emprego que ganhe tanto. Ela tem que escrever isso. Então, você praticamente escreva, viu, Rose? Não, praticamente não. Pode escrever. E, principalmente, você coloca sempre, que a gente vai trabalhar com pedidos, papel, caneta preta. Caneta preta. Porque ele vai trabalhar o Yang, ok? Aí, ó. Então, fica a dica para você, Rose. Boa sorte. 15 dias, Rose. Se você fizer isso essa semana, 15 dias, você já tem um resultado satisfatório. Ah lá, 15 dias. Quero ver, hein, Rose. Depois você manda para cá essa confirmação. Vou torcer por você, viu? Vamos ver aqui a próxima. Meu nome é Jaqueline Cristina. Nasceu dia 12 do 9 de 94. Estou no caminho certo. Jaqueline, que caminho é o certo para você? Compreende? Que caminho você busca? O que é certo para você? É isso que você deve observar. Por quê? A primeira carta aqui, novamente, por gentileza, que apresenta para ela é justamente o enforcado. Olha como essa figura, ela se encontra em dificuldade por conta dela mesma. Porque se a gente se analisar nessa imagem, as mãos não estão totalmente amarradas. Então, o que acontece? O quanto de intensidade no aspecto resultado, ela vem trabalhando isso aí, ok? E muito cuidado, porque outra carta que mostra aqui para ela é justamente o cavaleiro de espadas, ok? O cavaleiro de espadas, nesse quesito, é que ela mesma vem amaldiçoando a vida dela, ok? Como que eu faço isso, André? Nas formas verbais que você traz, sem observar o que você está dizendo, ok? Então, é interessante, um exercício simples para você começar a fazer é não deitar como se fosse literalmente um saco de estruma, entende? Procure fazer uma verificação mental em cima do teu dia inteiro. Então, meia hora antes de você dormir, especificamente, analisa o teu dia, como é que foi, o que eu realmente me propus a fazer e o que eu cumpri, sem sentido de julgamento, ok? Porque, senão, você vai continuar nessa mesma tônica de desgraça, vamos colocar assim. Então, o que você deve fazer? Observei o meu dia, o que eu propus para que esse dia fosse proveitoso e satisfatório como eu queria. Ok, não cumpri aquilo? Ótimo. Por que eu não cumpri? Quais foram as atitudes que me fizeram ir por um caminho contrário ao que eu tinha estipulado para mim? Isso ela vai trabalhar mentalmente o lado que hoje ela envolve na não percepção de vida, entende? Então, ela está muito no automático. E ela é novinha, 94, né? Tem aí alguns aprendizados aí, né? Sim, mas aí que é muito mais interessante, porque quanto mais nova a pessoa começa a trabalhar isso, primeiramente pela aceitação. Então, é interessante você observar, poxa, alguma coisa que ele disse para mim faz sentido. E a partir disso, trabalhar isso que nós trouxemos aqui, ok? É o início, não é toda jornada. Depois desse ponto, a gente sempre recomenda a iniciar de alguma forma a meditação. Mas como que eu posso fazer essa meditação, André, com coisas básicas do teu dia a dia? Vai almoçar? Esquece o celular, principalmente porque ela é mais nova, né? Então, está almoçando, olha o alimento, absorve tudo aquilo que está vindo. E exatamente, começa a trazer para o seu dia movimentos que vão te trazer ao momento presente, ok? E esteja presente naquilo que você está fazendo sempre, gente, né? Não fica aqui rindo e não fazer várias coisas ao mesmo tempo. É esse que é o recado. Vamos para a próxima aqui, ó. Boa tarde, me chamo Francine Fermino Reis, nasci no dia 11 do 4 de 89, às 17 horas. Devo me mudar de cidade. Ok, Francine. Novamente, todos que vêm mandando essas perguntas no sentido trabalho, né? Cidade. A maioria, né? Era interessante você. Olha, o povo não está querendo namorado não, viu? Porque, né? Ninguém falou de amor até agora. É tudo o caminho profissional, né? A vida própria, né? A vida financeira, né? Isso é bom, sabia? Isso é bom porque mostra que as pessoas vêm vindo no envolvimento de crescimento próprio, entende? Ela tem que estar bem com ela primeiro, né? Claro. Para depois se envolver com outras pessoas, né? Se priorizar, prioridade é tudo, ok? Então, o que acontece? Para essa moça que trouxe a questão para nós, é interessante ela definir exatamente qual é a cidade que ela quer. Por quê? Aqui mostra ela muito envolvida no quesito emocional, de família mesmo, entende? Então, duas opções. Você pode estar querendo se mudar por algum problema envolvendo a tua família e você quer se libertar disso. Ou outra questão, você está se mudando porque alguém da sua família, alguém muito próximo a você, disse que é uma boa e nessa leva aí, você literalmente tem aquela música, né? Vida leva, vai, sabe? Vida leva eu. Ah, exatamente. Zeca Pagadinha. Aqui, ó, o nove de copas aqui para ela, ó. Isso representa o quê? O que é isso aí? Que ela está com os braços cruzados. Olha lá, olha lá a imagem em cima, entende? Então, o que acontece? Você está à mercê do destino. Ao mesmo tempo que eu quero encontrar uma cidade, ao mesmo tempo eu fico esperando que essa cidade apareça para mim. Aqui vem muito um entendimento claro para você. Não espere da vida aquilo que você nem ao mesmo tempo faz e entrega para a vida. Vida com V maiúsculo, ou seja, a universalidade, tá? Nesse momento você está um pouco mais centrado no teu egoísmo. E a partir do momento que você traz essa tônica, dificilmente as coisas serão favoráveis a ti. Então, o que é que você deve fazer? Quero mudar para a cidade, ótimo. Que cidade? Quando? Que horas? O que eu vou fazer para isso? Tá, e o que o meu trabalho ou a minha essência vai ter de favorecimento àquele local, entende? É assim que você consegue modificar isso aí e achar uma cidade que seja, faça jus ao teu nome, tá? Porque você está perdida e você vai mudar de cidade e depois, nem um ano e meio, você muda de novo. Ou pior, volta para a tua família sem nada e se culpando por não ter vencido na vida, tá certo? Então, pensa, coloca a cabeça no lugar aí, reflita algumas situações, né? E se acalme, tá bom? Tá vendo? Você está ficando boa. Estou aprendendo com ele, hein? Olha só, só de entrevistar aqui já estou aprendendo. Deixa eu ver aqui, chegou uma de amor, gente. Até que enfim, alguém apaixonou. Olha lá, ó. Boa tarde, Maica. Nasci dia 28 do 12, de 80. Me chamo Josiane Wolf e pretendo cuidar de pessoas por amor. Quero saber isso, se isso está na linha da minha vida. Ela quer... É profissional também, acho que não é amor não. Acho que ela quer cuidar de pessoas por amor. Quero saber se isso está na linha da vida dela. Acho que ela está querendo se dedicar a pessoas, né? Não sei se financeiramente envolve, mas eu acho que é amar o próximo, né? Cuidar do próximo. Uma questão louvável e uma essência louvável. E necessário para os dias de hoje, né? Exatamente. É o que a gente conversou agora há pouco. Olha, essa carta nunca saiu aqui, hein? Qual delas? A primeirinha lá, ó. Essa? A outra lá, ó. Essa aí, ó. É a que representa... Nunca saiu, viu? Esse quesito é que ela vem com uma tônica voltada à ilusão, ok? Mas nesse quesito que ela traz para nós hoje, aí sim é o contrário. Você está se achando... O que está acontecendo com essa moça aqui é literalmente um despertar espiritual, tá? Então, o que acontece? Para você não tropeçar no caminho e quebrar literalmente a cara, se machucar e sofrer e falar isso não é para mim, é interessante você observar e fazer uma limpa geral, uma poda geral em todas as pessoas que já começaram a se afastar da tua vida. Porque a partir do momento que você decide ajudar o próximo em relação ao que você carrega como essência e deixa o teu eu superior aflorar, pode chamar de Deus como você quiser, isso literalmente ele vai te encaminhar para um destino que é favorável a isso. E quando nós decidimos ajudar o próximo e entender mais quem nós somos, é inevitável que pessoas que não têm essa ressonância, elas se afastam, ok? Então isso já vem acontecendo, só que ainda você está muito apegada a esse quesito pessoas, e você vem trazendo um sentido em relação a esse trabalho que você quer desenvolver, trazendo um aspecto que será necessário guerrear, que você vai enfrentar dificuldades, é uma batalha e muitas pessoas vêm trazendo para você uma percepção que isso não vai dar resultado, você não vai para frente, tá? Como é que você vai conseguir dinheiro? Olha aqui o rei de ouros. Então o que acontece? Como é que você vai conseguir dinheiro? Como é que você vai se manter? Não sei se essa moça tem filhos, mas o que acontece? Provavelmente há uma possibilidade dela se envolver com crianças, tá? Por conta de uma deslusão amorosa, e aí ela despertou esse lado um pouco mais afetivo para a infância dela, a criança interior. Então o caminho para você começar a trabalhar isso aí é visitar orfanatos, asilos. Tem vários grupos que ajudam essas crianças, né? De repente está aí uma dica, né? Às vezes a gente quer ajudar e não sabe por onde começar. Vai nesses grupos que já existem, e aí fica mais fácil de você seguir, trilhar esse caminho. E faça suas orações, meditações, não sei qual é o teu envolvimento em relação a isso, ou até mesmo igreja, enfim, dependente da tua crença, mas procura trazer agora, junto a esse desejo, literalmente a abertura de você, para que haja a possibilidade da espiritualidade, os guias, anjos da guarda, enfim, se aproximem, tá? Porque você apresentou interesse, a espiritualidade visualizou isso. Só que agora é como aquela velha questão, você está dirigindo o seu carro, o seu carro tem GPS, mas se você não ligar, ele não vai funcionar, entendeu? A mesma coisa, a espiritualidade já está envolvida a você, já está te preparando, porque como nós temos, você traz um interesse nesse quesito, e junto o despertar envolvendo a guerra, realmente é uma batalha, mas no sentido positivo. Se você trazer esse sentimento de sofrimento, você vai passar ainda mais dificuldade. Então, a partir desse momento que você abra para a espiritualidade te ajudar, eles vão te dar as ferramentas necessárias, ok? Perfeito. E como que eu posso fazer isso, André? Justamente no período básico, até uma hora depois de você acordar, e uma hora antes de você dormir. Então, é interessante essa semana, esses dias, pelo menos três meses agora, você quebrar a sua rotina. Como que você costumava acordar? Modifica isso. Primeiramente, como? Levantando, literalmente, tá? Faça os seus agradecimentos, vá tomar o seu café, e do café você ou saúda as suas plantas, entre em contato com algum tipo dos quatro elementos, tá? Porque isso vai fortalecer o envolvimento que existe dentro de você e vai te trazendo questões que muita gente vai falar assim, Ah, o acaso me trouxe uma situação. Não existe acaso, existe causalidade, ok? Sim, perfeito. Então, aí você vai começar a ver que essas pessoas vão saindo da tua vida e aí você acha o teu caminho. Muito obrigada pela sua presença aqui, é sempre tão bom que passa tão rápido, né, gente? Peço desculpas aí quem não ficou sem resposta, mas, ó, se você quiser conversar com ele, ele volta, né? Com certeza ele volta. É um querido, tá sempre nos atendendo, ó. André Ogan, underline tarô, tá, gente? Segue aí, envia sua pergunta pra ele, converse com ele, ele tá super à disposição aí pra ajudar todos vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, minha querida, fique em paz. Beijo, tá bom? Um ótimo final de semana pra todos e a gente se vê por aí. E vamos curtir a lua cheia que tá chegando, gente. É verdade. É positiva. Se não acontecer nada, lembre-se, pessoal, até o dia 20 tem uma grande probabilidade daquilo que nós conversamos chegar até você, tá certo? Vamos ver o que o pessoal fala aí. Obrigada, viu? Ó, dá uma paradinha no que você tá fazendo aí. Presta atenção aqui, gente. Verdade, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. A Ótica Simone está com uma mega promoção. Olha só. Para um pouquinho aí. Você que tá na faxina aqui hoje, é sexta-feira, né? O povo tá faxinando. Mas olha só. Na compra da armação, você ganha as lentes, isso mesmo. Comprou qualquer modelo de armação masculina, feminina, infantil. E aí você vai ganhar as lentes anti-reflexo, visão simples, tá? Então, se você precisa de óculos novos e já está com a receita, então corra para a Ótica Simone, adquira produtos de qualidade com atendimento personalizado, tá bom? A Ótica Simone agenda a sua consulta completa e particular com oftalmologista por apenas R$ 70,00, gente. Ligue agora no 3066-5353, 3066-5353 e já solicite a sua consulta com o oftalmologista por apenas R$ 70,00. Então, aproveite, tá bom? Dê um pulinho por lá e confira. Para você participar, né? Para você aproveitar, é só dar um pulinho que fica lá na rua Espírito Santo, é isso? Lá na rua Espírito Santo, 536. O telefone, vou repetir para você ligar lá agora. 3066-5353, tá bom? Tá aqui, ó, Ótica Simone. Essa aqui combinou com o meu visual, né? Tô toda de Juma Marroá, então essa aqui combinou. Que lindo, maravilhoso, hein? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Gostei, hein? Beijo, Simone! Vamos agora com o nosso Vitrine Gourmet. Roda a vinheta! Vitrine Gourmet. Oferecimento Produtos Lar. Produtos Lar. Encontrou? Pode confiar. Toalha. Miligran Chef. Máxima resistência e absorção na sua cozinha. E farinha Prêmio Arapongas. Feita da parte mais pura do melhor trigo. É isso aí, os nossos parceiros do nosso Vitrine Gourmet. Quem está aqui com a gente hoje é a Miriam. Tudo bem? Tudo bem. Miriam mesmo, né? Miriam. Tá certo, né? Miriam. Miriam Mayara. O que você faz mesmo, Miriam? Você faz doce também? Eu faço bolo. É, você já veio aqui, né? Já, já veio. É a segunda vez? Isso. Gostou? Aí volta, ó. Você viu só? As pessoas ficam com medo na primeira vez, né? Isso. Mas depois que vê que é gostoso, que é fácil, aí quer voltar. Isso. O que você vai fazer hoje aqui pra gente? Vou fazer uma panqueca recheada de frango com o ano branco. Essa panqueca é sucesso lá na tua casa? É. A gente faz bastante. Bastante. E é bem prático. É prático. No final de semana, então, perfeito. É. Então, bora lá, então. O que a gente vai precisar? Vamos começar por onde? A gente vai começar pelo recheio. Pelo recheio, que hoje é franguinha aqui, ó. Então, aproveite, ó. Essa aqui é a sugestão da Miriam. Deixa eu colocar mais pra cá pra ficar bonito, ó. Isso. Pra produção filmar. Tá quentinha essa aqui, hein, gente? Eu vou começar pelo recheio. Hum, ó. Colocar uma plantinha assim, ó. Fica tudo fofo, ó. Olha lá, ó. Então, tá. Pegou a panelinha ali, aquela... Aquele refogadinho básico, né? Cada um com o seu tempero. Aí fica a sugestão pra você. Isso. É uma sugestão, mas pode fazer... Do seu jeito. De qualquer jeito, qualquer molho. Ó, o que você colocou aí? Cebola? Põe aí cebola picadinha. Cebola. Deixa ela refogar um pouquinho e põe o alho. Tá, você começa pela cebola. Isso. E aí, depois o alho. Isso. E o refogadinho gostoso pro seu final de semana. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra Sabrina Teixeira e toda a equipe. Um beijo, meninas. Mesmo diante de algumas adversidades, hoje a Sabrina me atendeu, abriu as portas do salão pra me atender com muito carinho. Então, um beijo, viu, amiga? Obrigada por dar um jeito de me atender, de fazer esse milagre que se opera diariamente aí no seu salão, tá bom? Um beijo pra você. Bom, enquanto a gente vai esperando, vamos fazer o seguinte, enquanto você vai refogando aí que tem o alho, colocou a cebola, vai colocar agora aí o... O frango. O frango. Isso. Deixa eu dar um recadinho pra vocês, gente, que hoje é dia 8 de julho, não é não? Né? Último dia. Vem cá, ó. Vem cá. Vem cá que eu tenho que te contar uma coisa. Você deve ter ouvido eu falar um monte da campanha que tá rolando a lar, né? Pra você ganhar, você tem que participar. Então, tá chegando no fim de você ganhar aí uma poupança de 5 mil reais. A promoção, hoje é o último dia pra você participar. E é muito fácil, dá tempo. Na compra de três ou mais produtos lar, você cadastra o cupom fiscal no site www.praganharcomprilar.com.br e continua torcendo. Mas se você ainda não está participando, agora é a hora, porque a promoção vai até hoje. Então, corra pro supermercado mais próximo, compre três produtos lar ou mais e cadastre o seu cupom fiscal e bora torcer, tá bom? Nessa reta final, gente, são 40 poupanças de 5 mil reais cada e uma poderá ser sua. Então, desde o começo da campanha, muita gente do Brasil inteiro já ganhou. Agora é a sua vez. Participe e boa sorte. Pra ganhar, compre lar. É sabor na mesa e dinheiro no bolso. Não deixe de participar, tá bom? Você tá usando o produto lar, né? Lógico. Ó, o franguinho. Não é não? Franguinho, tem seleta de legumes. Ó, já mostrei aqui várias receitas, gente. Com a seleta, com o franguinho, com o brócolis. São produtos... Tem batata frita. Sempre que você for ao supermercado, dê preferência a esses produtos, porque é tudo de qualidade, tá bom? Ó, ainda hoje tem dicas do Gil, lá da Dinâmica. Mais um adereço, mais um enfeite pra você arrasar no seu arraiá, tá bom? Então, daqui a pouquinho o Gil participa com a gente aqui. Já vai colocar a seleta? Já, maravilhosa. Coloca ali a seleta, que é super prática. É, a ervilha é bem verdinha. A ervilha é verdinha, né? Bem bonita. Tudo prontinho aí pra você, fácil pra você se preparar essa comida, né? Final de semana chegou. Você que quer curtir a família, tá aí, então, uma sugestão do nosso Vitrine Revista. Lembrando, gente, que as nossas receitas ficam disponíveis lá no nosso portal Taroba News, tá bom? Vai entrar, ainda não tá, mas a produção vai colocar ainda hoje pra você que quiser pegar essa receitinha. Beleza? O que você colocou aí agora? Tem molho de tomate. Molho de tomate. Isso. Pra deixar ele mais colorido, né? Isso. Pra deixar aquele frango... Não ficar seco também. Não ficar seco. Fica mais molhadinho. Molhadinho. Isso. E essa massa tá bonita por demais, hein? Ó, massa. Só que eu tô vendo que não vai liquidificador? Não precisa. Não? Se quiser, é muito... Só mistura aqui no... É, bem prático. O fuê mesmo. E aí já coloca no fogo. Tempero, chimichurri. Aí é bom, hein? É. Tempera com aquilo que você gosta. Isso. Páprica. Páprica, defumada. Ahn. Sabe, pimenta do reino. E tá pronto. Tá pronto. E a cebolinha, salsinha. Isso. Arrasou. Enquanto vai refogando, então, o nosso franguinho, né? Que ela já trouxe cozido, desfiado. Esse processo que você de casa já sabe fazer. É só criar aquele saborzinho especial. E aproveite que no Mufato, quinta e sexta, são dias de carne. É. Tem carne selecionadas. Tem peça inteira. Tem fatiada. Tem muita opção. Gente, olha só quem voltou. Os selinhos de descontos incríveis. Agora, com pote de vidro de marca suíça, com bomba de sucção para armazenamento a vácuo. E na tampa, tem marcador de datas, viu? A cada 20 reais em compras, cliente Clube Fato recebe um selo de desconto. Então, colecione e aproveite as ofertas. Olha só. Os selinhos voltaram no Mufato. Tem pote de vidro de marca suíça. E bomba de sucção para fechamento a vácuo. Tem muita economia nas quintas e sextas de carne. Coxa com sobrecoxa, 7,47 o quilo. Bisteca sem filé, 29,87 o quilo. Cochão mole, 29,87 o quilo. Alcatra, 32,87 o quilo. Açúcar, doce e sucar. Clube Fato, 13,98. Cerveja espata em 350 ml. No Clube Fato, 24 unidades mais um centavo. Leve um carvão Brasagril. Beba com moderação. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Garanta os seus. Olha só. São oito produtos para você comprar e colecionar. Então, junte selinhos, compre com desconto e colecione. Se você não quiser os selinhos, manda para cá que tem quem quer, tá bom? Quero pegar todos esses potes aí para armazenar tudo bonitinho lá em casa. Está rindo, André? Eu gosto de armazenar, de organizar. Ele só tira essa rua de mim, viu? Ele não gosta de aparecer, ó. Ele fica bravo se me cair. Eu penso em virar a câmera e ó. Fecha assim, ó. Cara, dá até medo dele. Bom, e agora? Agora vai a manteiga. Agora é o molho branco. Ah, agora a gente vai para o molho branco. O que vai ao molho branco? Qual que é a receita? A tua receita do molho branco? Eu ponho manteiga, 50 gramas de manteiga, cebola ralada, meia cebola. Tá, manteiga, cebola ralada. Isso. Daí ela vai dar uma refogadinha aqui na manteiga. Enquanto ela vai refogar, deixa eu dar mais um recadinho então? É o tempo dela refogar, né? Deixa eu dar um recadinho aí para o pessoal que está aqui, ó. Farinha não é tudo igual. É isso mesmo. Existem vários tipos, gente. Cada uma tem uma característica diferente para entregar a você resultados diferentes em pães, salgados, bolos e tantas outras delícias. Olha só. A textura. O sabor. O aroma. E toda a grande receita, a melhor combinação é a pureza dos ingredientes. O amor de quem prepara. Farinha Premium Arapongas. Feita da parte mais pura do melhor trigo. Viu só, gente? Quantos produtos, né? Quantas receitas gostosas que você realiza com farinha. Aqui não é tudo igual. Tem que ser farinha Arapongas. Siga no Instagram, arroba farinha Arapongas, para você ficar por dentro de todas as receitas, tá bom? Aqui, ó. Nossa grande parceira. Ó, a farinha, né, gente? É um ingrediente que está aqui na massa da panqueca. Ali, ó. Ali, ó. E já vai para o molho branco, né? Já. Que quantidade que você coloca aí? Eu ponho 40 gramas. 40 gramas. É o suficiente para fazer aquele molho bechamel. É. É o famoso molho bechamel. Se você põe mais, ela vai engrossar mais e vai ficar mais grossa. Agora tem que deixar ela... É. Como que se fala? Dar uma... Dourada. Queimadinha. É. Onde você vai acrescentar o leite. Isso. Isso, isso mesmo. Ó, estou por dentro, hein, gente? Estou por dentro da receita. Quem acha que eu não cozinho? Cozinho sim, ó. É, quer dizer, aqui não para vocês, mas eu cozinho, tá? Aí, agora eu ponho leite. Isso. E fazer aquele molho branco gostoso. Deixa eu pôr devagar, senão empelou. Ah, tem que colocar devagarzinho, esse é o segredo. É, para não correr o risco, né? Agora você é confeiteira, né? Isso. Você faz mais bolo do que salgado. Isso. Ah. Mas eu amo cozinhar, Maica. Ah, é? Cozinha é teu forte. É, minha terapia. Minha terapia. De muita gente, na verdade, né? A cozinha é onde as pessoas esquecem os problemas e sempre trazem receitas para agradar toda a família. E com a chegada do final de semana, aí que o povo realmente vai para a cozinha, né? É. E aproveita aí esses dias de folga. Isso. Aí tem que esperar engrossar? É, daí põe o sal, sal a gosto. Na verdade, aqui é muito a gosto, você pode saborizar. Daí, noz moscada. Uhum. Muito cozinheira, né? Olha só. Pessoal aí de casa que está chegando agora. Seja bem-vindo aí, ó. Receita especial para o seu final de semana, tá bom? E agora você vai deixar engrossar, amiga? Isso. Então, enquanto vai engrossando aqui, tem mais um recadinho. Hoje é dia dos recados aqui, eu adoro, né? É quando a gente ganha dinheiro. Olha, um pingo daqui, uma sujeirinha dali. Comer é bom, né? Sujar, a gente faz parte. Então, seja num jantar elaborado, para agradar a gata. Seja naquela sexta-feira de pizza e filme no sofá. O que vale mesmo é curtir o momento sem se preocupar. Pingou na roupa? Sujou a boca? Os guardanapos Mili Grand Chef Extra Premium e as toalhas de papel Mili Grand Chef tem alta absorção. E estão aí, né? Para te acudir nessa hora, em novo tamanho, tá? Olha o tamanho do guardanapo, meu amigo. Olha que lindo, né? Pessoa que gosta de fazer mesa posta. Esse é o guardanapo perfeito, ó. Ou você pode pegar, abrir ele assim, ó. Olha aqui, ó. Faz aquele formato de papel, de guardanapo de pano. Coloca aqui o seu porta-guardanapo e pronto. Coloca na mesa e fica lindo, ó. Arrumadinho. Viu só como eu entendo, André? Então, aproveite essa grande oportunidade. Produto de qualidade, cobertura suave, perfeito para montagem de mesa. E quando o assunto é limpeza mais pesada, tá aqui, ó. Mili Grand Chef vem em rolos de 200 folhas cada, garantido o máximo de absorção. Então, para mais informações, acesse arroba Mili no Instagram, Mili Oficial no Facebook ou no site www.mili.com.br e saiba mais, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, volto já, já. Mostrando aqui, ó, o finalzinho dessa receita gostosa e inspiração para o seu final de semana, hein? Então, não saia daí, é rapidinho. Tchau, 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 tchau.